Ou vai estar dentro do banheiro ou vai estar até o... Vai estar justo naquela corzinha no banheiro. Tá ligado? Tem aonde você estava guardando, tem a entradinha aqui e a porta. O que ele falou? Vai estar ou no banheiro ou no... O que ele falou? O que ele falou? Bora, bora, bora. Tem como ele dar a volta por ali? Lá é aberto ainda? Lá é aberto, lá é aberto. Lá é aberto, lá é aberto. Lá é aberto, lá é aberto. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Lá no fundo, contato lá no fundo Contato lá no lado B, lá no fundo Não, agora sem contato, mas eu vi lá atrás Lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás Ele tá me marcando, ele tá me marcando, aproveita aí, ele tá me marcando Morreu, morreu, morreu Sem contato, sem contato por enquanto Sem contato por enquanto Tô sem contato, mas cuidado aí que a porta Na porta aí eu não consigo ver não Ó, é nosso lá É nosso, é nosso lá, pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá Tô marcando a porta Se você quiser avançar, avança Eu estou aí, eles estão aí Agora eu vou láafter Vá, symmetry Vá, symmetry Ele85 Você está aí Tá boa,ikh Música Da, achar Qualte call Vamos, ok É bom Música É brown Vamos lá. Laranja, laranja, avança aqui no meio, laranja, 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 tô vendo no fundo, pode avançar aqui um pouco, tá aqui ó, tá aqui. Um, dois, três, quatro, cinco minutos. Corpo! 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 Um castigo! Márcio! Márcio!